3 a 1 em cima da América, o sorriso de garoto do Maurídez A cabalhota do Maurídez e o Internacional Aí deixando pra trás o América Mineiro Maurício Galessou de centroavante na comemoração, menino, aquele joelho ali, o joelho direito Você viu quando caiu o joelho dançou, bambiou E o Maurídez talvez nem volte para esse segundo tempo, se machucou de graça E o Maurídez talvez nem volte para esse segundo tempo